Olá, boa noite. O meu nome é Clara, eu sou professora no vestibular cidadão, eu sou bióloga formada na Universidade de Brasília e sou mestre em ciências da saúde também pela Universidade de Brasília. Nós deveríamos ter nos encontrado na semana passada, para o início das aulas, mas sabemos que temos essa situação do coronavírus e que é importante todas as medidas de precaução que estão sendo tomadas. Vamos, inclusive, tratar desse assunto de vírus nas próximas aulas e, apesar de estudo, o vestibular cidadão não queria deixar vocês desamparados porque mesmo que o vestibular vá adiar, é importante vocês terem uma rotina de estudos. Então, que a gente não deixe o ritmo pausar, esse ritmo de estudos parar, para lá na frente a gente conseguir a nossa aprovação. Claro, porque a aprovação de cada um de vocês é a aprovação também de nós, professores, né? Nós nos sentimos muito felizes também. Então, dito isso, eu sou professora da Frente 1, de Seres Vivos, do Vespertino. E eu vou estar ajudando vocês nesse período aí de quarentena, pretendo colocar algumas aulas certinho. Eu não sei se o vídeo vai estar bom, eu estou testando aí os softwares e tudo mais, mas vamos nos aperfeiçoando. Eu quero colocar aulas em slides, como eu já coloquei, da classificação de seres vivos no Moodle. Quero interagir com vocês no fórum de dúvidas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês acharem difícil, podem comentar lá. E estar sempre em contato com vocês, então, pelo Moodle, ou por enquanto, né? Enquanto não podemos nos encontrar presencialmente, beleza? Então, hoje eu queria falar com vocês da aula de seres vivos, né? Classificação de seres vivos, que é essa daqui, tá bom? Então, acho que está dando certo, eu vou falando e vocês vão vendo, então, aí a apresentação de slides, né? Então, hoje vamos falar sobre classificar seres vivos. Então, por que classificar os seres vivos, né? Desde sempre, o homem teve essa necessidade de classificar, ou seja, organizar, a partir de determinadas características, grupos de coisas. E assim também com os seres vivos, né? Então, assim surge a sistemática, eu vou colocar aqui o ponteiro. Aqui surge a sistemática, né? Que é exatamente o estudo da organização de seres vivos a partir de suas características compartilhadas. E a taxonomia. A taxonomia, né? É uma palavra um pouquinho mais feia, assim. E aí eu coloquei aqui, né? Que ela é do grego antigo, táxis, significa arranjo. E nomia, que significa método. Então, em biologia, uma dica que eu dou pra vocês é sempre tentem pensar no significado das palavras. Dos prefixos, dos sufixos, porque isso auxilia bastante. Às vezes você não lembra do conceito, mas você vendo a palavra te dá uma ideia, certinho? Então, nomia significa método, é um método de organização, certinho? Taxonomia. Então, em reinos, espécies, ordens, vamos ver tudo isso nessa aula. Beleza, então? É... ok. Então, certinho. Antigamente, né, o sistema de classificação era bem simples. Como hoje também, nós conseguimos perfeitamente identificar uma planta e separar, né, o grupo das plantas dos animais. Então, nós temos aqui uma planta, né, no lado esquerdo, e um gato, que é um animal. Ok? Então, exatamente, né, os critérios eram bem simples antigamente. Então, os animais, eles andam, ok? E são heterótrofos. O que é heterótrofo? São animais que são capazes, quer dizer, incapazes de produzir o seu próprio alimento, o seu alimento orgânico. Como assim? Eles não conseguem ir lá e plantar? Isso é que é produzir alimento? Não. É o seu organismo, né, que produz o alimento orgânico que você precisa pra gerar energia pro seu corpo. Então, os heterótrofos, que os animais estão inclusos, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento orgânico. Nós temos que consumir a partir, consumir em outras fontes, né, a partir do consumo de outros animais, plantas, né, os seres vivos em geral. E as plantas, elas são imóveis, ok? E são autótrofas, ou seja, elas são capazes de produzir o seu alimento orgânico a partir de substâncias simples de seu meio. Por exemplo, na reação de fotossíntese, onde a planta utiliza a luz solar, ok, para a produção de energia que ela vai necessitar para sua sobrevivência. Beleza? É... só que essa classificação é muito simplista. E a partir, né, das descobertas científicas, por exemplo, a do microscópio, é... foram descobertos novos seres vivos que ficavam ali na linha entre animal e planta, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo da Euglena. Euglena, ele é um ser microscópico, né, que na luz faz fotossíntese, mas quando ele está em condições que não tem luz, certo? No escuro, elas são capazes de se alimentar tal qual um animal, certinho? Além disso, mesmo fazendo fotossíntese, ela tem um flagelo que permite a sua movimentação. Então, ela não é imóvel. Então, o que que a Euglena é? Um animal ou uma planta? Fica um pouco complicado, né, a partir daí. Outros organismos que causam... causavam muita dúvida são os fungos, né? Cogumelos, bolores, orelhas de pau. Eles são imóveis, certo? Você não vê um cogumelo andando por aí, eu acho. Mas, eles não realizam fotossíntese. Grande parte dos fungos são decompositores, eles se alimentam de restos de matéria orgânica, né? Restos orgânicos. Então, é um animal ou é uma planta, né? Por muito tempo, considerou-se uma planta, mas não é muito, né? Fica uma coisa meio... meio complicada. Então, lá no século XX, Ernest Heckel, ele propôs a criação de um terceiro reino. Nós temos o reino animalia, dos animais, reino plantai, das plantas, e o reino protista, que ele vai incluir, né, todos esses organismos que a gente não consegue encaixar nem no reino animal e nem no reino das plantas. Beleza? Então, seriam os protozoares e os fungos, naquela época, né? E todo o serviço que surgia e que não se conseguia classificar nos outros dois reinos. Porém, o microscópio, ele foi evoluindo, né? Então, as nossas descobertas foram evoluindo também. E a partir do microscópio eletrônico, que é o microscópio que ele consegue... que ele nos possibilita enxergar coisas mais pequenas ainda, como, por exemplo, o interior de uma célula, a gente identificou que existem dois tipos básicos, né, de células, que seriam as células eucarióticas e as células procarióticas. O que que é isso, né? Os procariotos, eles não têm um núcleo organizado. Então, lá dentro da célula deles, né, o material genético vai estar espalhado sem uma organização como a gente tem, por exemplo, nas células eucarióticas, que a gente vai ter a nossa carioteca bem delimitada, certo? E que vai ter o nosso núcleo aqui dentro, né? Então, o que que se notou? O que que se observaram? Que as bactérias e cianobactérias, elas são procariotas, elas não têm um núcleo organizado. Enquanto os demais seres vivos são eucariotos, eles têm um núcleo organizado, certo? Então, como colocar as bactérias e as cianobactérias na mesma classificação, sendo que elas tinham, né, essa diferença tão gritante dentro de suas células? Herbert Copeland, então, né, a partir dessa descoberta dos eucariotos e procariotos, ele fez uma nova redistribuição dos seres vivos, agora em quatro reinos. Então, os procariotos pertencem ao reino monera. Então, a gente está com o reino animal, o reino das plantas, procariotos, que são os que não se encaixam nenhum e nenhum outro, e o reino monera, que são as bactérias e cianobactérias, certinho? Em 69, o Itáquer, ele admitiu, então, um quinto reino, que é o reino dos fungos, certo? Então, ele finalmente separou os fungos ali, que são tão diferentes, né, do reino animal, do reino das plantas, do reino protista. Então, agora nós temos reino animal, reino das plantas, o reino protista, o monera e o funge, que são dos fungos. E aí, em 1982, foi proposta uma outra modificação nesse sistema de cinco reinos, adicionando-se, então, as algas unicelulares, ou seja, que tem uma célula, só o organismo, e pluricelulares, muitas células, aos seres do reino protista, certo? Então, essas algas, antes, elas estavam dentro do reino das plantas, mas algas e plantas têm suas diferenças, certo? Então, essa redistribuição pegou essas algas e colocou elas junto com o reino protista, e esse reino, na verdade, não vai mais se chamar protista, então, ele vai se chamar prototista, certinho? Então, vamos ver como é que ficou depois dessa alteração. Inclusive, eu gosto de trazer sempre o nome dos pesquisadores, quando eu posto, eu trago fotos, porque merece reconhecimento, certas descobertas, certas discussões que são levantadas na ciência. E essa classificação, que foi proposta do reino prototista, foi proposta por duas biólogas, duas cientistas, que é a Lynn Margulis e a Carlene Schwartz. A Lynn Margulis faleceu recente, acho que foi em 2011 ou 2012, aqui está a foto dela. E a Carlene Schwartz, eu não encontrei muitas informações, apenas que ela é uma bióloga, que escreveu um livro com a Lynn, propondo essas modificações. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Nós temos o reino animalia, dos animais, certo? Eucariotos. Nós temos o reino das plantas, o reino funge, todos aqui no eucariotos, e aí o reino proctotista, que ele vai ter os protozoares, mas ele também vai incluir agora algas uni e pluricelulares. E aí, lá nos procariotos, a gente vai ter as bactérias, cianobactérias, que é o reino monera. Certinho? Só que nós continuamos construindo essas classificações, né? Porque nós continuamos tendo descobertas científicas muito interessantes, principalmente na área molecular. Certinho? Então, o Carl Walsh, a partir da comparação de sequências dos genes que levam à produção do RNA ribossômico, ou seja, olhando estritamente para o RNA ribossômico ali, dos seres vivos, ele propôs a divisão do reino monera em dois. Ele viu que haviam diferenças, né, ali, moleculares entre esses dois grupos, que são as eubactérias, que são as bactérias e cianobactérias. Esse eu aqui, ó, esse prefixo, significa verdadeiro. Então, eubactérias seriam as, entre aspas, bactérias verdadeiras. E aqui é arquebactéria. Arque significa arcaico, antigo. Então, seriam os seres mais primitivos, as bactérias mais primitivas. E essas bactérias primitivas são as que vivem em ambientes mais oxis. Certinho? Elas têm um metabolismo altamente especializado. Então, são, por exemplo, as produtoras de metano, metanogênicas, as termófilas, que habitam em locais com altas temperaturas, e as alófilas, que vivem em locais de alta salinidade. Eu coloquei aqui uma foto de uma fonte termal, certo? Então, aqui é uma água, né, não sei se dá pra identificar assim, mas é um corpo d'água, e que atinge altas temperaturas, né, uma fonte termal, termal de temperatura mesmo. E um dos únicos organismos que é encontrado, um dos únicos seres vivos que é encontrado nessas fontes termais, são exatamente arqueobactérias, bactérias termófilas. Certinho? O Uzi, ele também propôs uma classificação acima de reino, que seriam os domínios. Então, você vai ter o domínio das bactérias, domínio enorme das bactérias, domínio arquea, que seriam essas arqueobactérias. Ambos são procarióticos, né? E o domínio eucária, que seriam todos os seres eucarióticos. Beleza? Tá, então, falamos, 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 e como é que tá hoje? O que eu tenho que saber pra prova? Então, bora lá. Como classificar atualmente? Então, essa é a classificação atual, gente. Seis reinos. Reino protista, reino plantai, reino fungi, reino animalia, e aí nós temos arqueobactéria e eubactéria, ok? E todos eles têm um ancestral em comum. A gente vê aqui que a arqueobactéria, né, que provavelmente deu origem a todos os outros reinos, enquanto a eubactéria, né, ela partiu aqui do ancestral em comum, indo pra outra história evolutiva. Existem alguns autores que ainda juntam arqueobactérias e eubactérias no reino monéria. Certinho não tem problema, seriam cinco reinos. Dependendo, né, do enunciado da sua prova, você vai entender, eles deixam bem claro, se eles querem que você interprete como cinco reinos, o reino monéria, né, ou se eles querem que você realmente separe o reino monéria e a eubactéria. Tranquilo? E agora, bora falar um pouquinho sobre outras classificações além de reinos. Certinho? Então, aqui tem um exemplo, né, parece um gato doméstico, mas a gente vai ver aqui no final da classificação que ele é um gato silvestre, né? Mas bora lá, reino dos animais, animalha, bem facinho, né, bem fácil de identificar que o gato é um animal, né? E aí o filo dos cordados, cordata, certinho? Então, abrange, olha a quantidade, né, de seres que abrange o filo cordata, certinho? E aí a gente vai ter o subfilo, ou seja, é uma classificação entre o filo e classe ali, né, dos vertebrados, depois a gente vai ter a classe dos mamíferos, ordem dos carnívoros, família dos felinos, felide, né, gênero félis, e a espécie félis silvestres, ok? Então, vamos ver direitinho cada uma dessas classificações aqui. Certinho? Vamos começar, então, pela menor de todas. Espécie, ok? Que vai identificar cada espécie que nós temos e conhecemos hoje. Qual é a importância, eu queria aqui refletir com vocês, da gente ter um nome universal para toda a comunidade científica? Ou seja, por que que eu preciso ter um nome científico? Por que que eu não posso só chamar do nome popular? Então, bora lá. É... Quero fazer uma dinâmicasinha rápida com vocês aí de casa, né? Primeiro, vocês vão olhar para cá, ó, e vão pensar aí na casa de vocês. Qual é o nome dessa planta cuja raiz comemos? Certinho? Então, uns segundos aí para você pensar. E qual é o nome desse simpático primata aqui, ó? Qual é o nome que você daria, assim, se perguntassem o que que é isso? Certo? Nome popular mesmo. Pensou aí? Então, quando eu faço essa atividade em sala de aula, geralmente eu recebo esses nomes aqui como resposta, ó. Mandioca, aipim, macaxeira, maniva, e às vezes eu recebo uns que eu nunca nem ouvi falar. Mas a pessoa conhece, né? E aqui, né, geralmente as pessoas falam mico, miquinho, né? Soim, sagui, mico do tufo branco, e variáveis, né? Ou fala só macaco, né? Enfim. E... Qual é a importância, então, da gente unificar o tipo de nomenclatura? Porque imagina se eu tô falando, eu sou nordestina, né? Sou de Fortaleza. Imagina se eu tô falando com um sulista, lá do Rio Grande do Sul, e nós estamos falando sobre essa planta, cuja raiz comemos, e eu tô falando de macaxeira, macaxeira, e ele tá falando mandioca, e nós não estamos entendendo, eu não sei se sulista, na verdade, fala mandioca ou aipim, né? Enfim. Nós não estamos entendendo que a gente tá falando da mesma coisa. Imagina o tanto de conversa que a gente vai ter que ter pra gente entender que a gente tá falando da mesma coisa. Então, é necessário um nome que eu entenda, a pessoa lá do sul entenda, o alemão lá em Berlim entenda, o japonês entenda, que todo mundo entenda da mesma maneira. E por isso, então, nós precisamos de um nome científico. Certinho? E aí, lá no século XVII, Carlos Lineu, que é esse simpático jovem aqui, ele propôs um sistema de nomenclatura, certo? Pras espécies, que hoje é conhecido como sistema binomial. E é ele que é adotado até hoje. Certinho? Então, a gente vai aprender aqui como funciona esse sistema. Então, toda espécie, todo nome científico, ele vai ter dois nomes, duas palavras, ok? A primeira palavra, ela é iniciada por uma letra maiúscula, sempre, e ela vai indicar o gênero daquela espécie, ok? Então, digamos que eu sou uma pesquisadora e eu descobri um novo gênero, certo? São várias e várias espécies que compõem um gênero, eu descobri um gênero. E eu coloco o nome que eu quiser lá, um adjetivo. Todas as espécies dentro desse gênero, elas vão ter que começar, a primeira palavra da espécie delas vai ser o gênero, certinho? A segunda palavra, ela é iniciada por letra minúscula, e ela vai corresponder ao epíteto específico. Isso daqui é muito importante, gente, porque é pegadinha de vestibular, certinho? É um adjetivo também, o autor vai escolher e tudo mais. Só que, o que cai no vestibular de pegadinha? Eu trouxe aqui de exemplo, a mandioca, é a manihô esculenta, né? Podem perguntar assim para você, esculenta é a espécie verdadeiro ou falso? Falso, certinho? Esculenta é o epíteto específico, qual é a espécie? A espécie é manihô esculenta, certinho? O primeiro nome é o gênero, isso está certo. Agora, o segundo nome não é a espécie, a espécie é binomial, certinho? Por favor, não se esqueçam disso, porque é pegadinha certa no vestibular, ok? E ela é um adjetivo escolhido pelo autor, o epíteto específico. Ou pode ser, por exemplo, uma característica do ser vivo, um lugar onde ele foi descoberto, ou até o nome do autor mesmo, certinho? Aqui, provavelmente, mandioca, manihô esculenta. Imagino que esculenta deve ter algo a ver com suculento, enfim, uma característica da raiz, certinho? Aqui, o do mico, então, calitrix, jacos. O gênero é calitrix, certinho? Dentro desse gênero calitrix, existem várias espécies, todas vão começar com calitrix, e aí, o epíteto específico que vai mudar para cada espécie. Certinho? E vocês estão vendo aqui que as duas estão em itálico, né? Quando eu escrevo um nome científico, eu tenho que destacá-lo no meu texto. Se eu estou escrevendo no computador, coloco em itálico. Se eu estou escrevendo no papel, eu vou sublinhar as duas palavras. Então, eu vou sublinhar aqui, tchá, beleza? Estão passando. Falamos, então, como nomeamos as espécies, certo? Ela é binomial. gênero e todas as outras é uma palavra só, beleza? As espécies, então, vão formar gêneros, como já havíamos falado. Os gêneros reunidos formam uma família. As famílias são agrupadas em ordens. As ordens são reunidas em classes. As classes são reunidas em filos. e os filos fazem parte daqueles seis reinos que a gente falou no início dessa aula e dos domínios, certinho? Existe esse mnemônico, ou seja, essa forma aqui de decorar, que ela é decoreba, gente, sério mesmo. Se funcionar pra você, ótimo. Se não, você pode tentar formar frases, músicas, do jeito que funcionar pra você melhor. eu aprendi, decorei de um jeito tão profundo esse daqui que é reficofage, né? E se eu quero colocar o domínio, dó-reficofage. Pra mim, já é algo muito decorado, muito dentro de mim. Mas se você não consegue decorar assim, tente outras maneiras, gente, o melhor jeito que você conseguir aprender. Então, dó-reficofage, né? Domínio, reino, filo, classe, esse ó deveria estar aqui em maiúsculo, que é ordem, família, gênero e espécie. Ok? Dó-reficofage. Certinho? Então, eu até hoje, se eu penso, ah, o filo é maior ou menor que classe? Aí eu tenho que falar reficofage. Ah, fi vem antes do ser. Então, filo é maior que classe. As classes que formam o filo, né? Então, beleza. Alguns exemplos aqui, ó, eu trouxe três exemplos para mostrar para vocês. Nós temos o exemplo do cão, certo? Cachorro doméstico, do lobo e do homem. A gente vai ver que o cão e o lobo, eles são bem aparentados, certinho? Então, eles vão ter quase muitas classificações compartilhadas, porque eles são muito próximos. Então, eles têm características muito semelhantes. E o homem, ele vai divergir em alguns pontos. Vamos ver aqui. Então, reino, todos são animais, né? O cão, o lobo e nós também somos animais. Filo, dos cordatas, certo? Todos nós somos cordados. Classe, mamália, 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 todos nós somos mamíferos, os homens, os lobos e os cães são mamíferos. Beleza? Ordem, então, os cão e o lobo, eles pertencem à ordem dos carnívoros, que é a ordem carnívora. Já o homem, não. O homem é da ordem dos primatas, ok? Então, isso tem a ver, claro, com os nossos ancestrais e a nossa história evolutiva. Família do cão e do lobo é a família dos canídeos. Então, dentro da família dos canídeos, nós temos uma série de grupos de seres vivos, né? Nós temos os cães, nós temos os lobos, nós temos as raposas, etc. Gênero, então, canes, do lobo também é canes, e a espécie é diferente, né? Senão, seria a mesma coisa, cão e lobo. Então, o cão, a espécie é canes familiares, certinho, e o lobo é canes lupus. Notem que o gênero é o mesmo. Então, aqui no nome da espécie, a primeira palavra é igual. O que vai mudar é o epíteto específico para cada espécie, ok? Vamos voltar aqui ao homem. Então, nós somos da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, ok? Do gênero homo e da espécie homo sapiens. Beleza, galera? Um slide aqui de curiosidade. Então, eu coloquei isso daqui no slide, senão, você não precisa matar esses estudantes, não, isso aqui é mais para você entender mesmo coisas do nosso, que você vai escutar no cotidiano, né? Então, todo mundo sabe, eu acho, que a nossa espécie, a espécie do homem moderno é homo sapiens sapiens, né? Por que que repete esses sapiens? Então, bora lá. A espécie, ela é homo sapiens, beleza, galera? Só que o que acontece, existem outras categorias taxonômicas, então, subfilo, subespécie, subfilo a gente viu, né? Ali na outra imagem. Tribo, subfamília, subclasse, estirpe, que é mais na botânica, superfamília, superordem, superclasse, etc, etc, etc. Então, por que que nós somos homo sapiens sapiens? O que é isso? É uma subespécie, ok? Então, o que acontece? Lá pra 2002, 2003, houve uma descoberta, né, de um homem, de um crânio, né, de um homem que, antigo, que é o Hidalto, o homem Hidalto, certinho? E ele tem muitas características semelhantes às nossas, certo? Porém, características também que diferenciam da gente, do homem moderno. Então, o que acontece? Esse homem Hidalto, que foi encontrado na África, né, e provavelmente viveu há 160 mil anos atrás, hoje extinto, ele é o homo sapiens Hidalto. Então, o homo sapiens Hidalto é a subespécie dele. E nós somos homo sapiens sapiens, certinho? Nós somos da espécie homo sapiens, mas somos de subespécies diferentes. E o homo sapiens Hidalto está extinto e hoje vive na Terra, né, andando sobre a Terra, homens da subespécie homo sapiens sapiens. Beleza? Então, isso pode acontecer, se vocês virem, né, a professora Clara falou que a nomenclatura era binomial, eu estou vendo três nomes. Então, porque a nomenclatura de espécie é binomial. se você está vendo três nomes, então é porque você já está falando de uma subespécie. Beleza? Então, tá, a gente começou, entrou um pouquinho aqui na evolução, bora então lembrar desses dois caras aqui, né, paisões aí da teoria da evolução da seleção natural, pela seleção natural, que é o Charles Darwin, aqui, e o Alfred Wallace, certo? Então, eles são evolucionistas, o que significa evolucionista, uma pessoa que acredita que as espécies se modificam ao longo do tempo, certo? A partir de um ancestral em comum, diferente dos fixistas, que acreditam que todas as espécies foram criadas do jeito que elas são, não modificam, certo? Um ser superior criou todas elas fixas e é isso, uma espécie não se modifica. Mas, hoje, né, nós temos em voga, nós temos, nós acreditamos, né, a ciência tem mais evidências, né, da teoria evolutiva, certinho? Então, a partir da teoria da evolução, né, o importante pra gente nessa aula é entender, né, que, a partir da teoria da evolução, nós temos as modificações ao longo da história, né, evolutiva de uma espécie e que surgem a partir de um ancestral em comum. então, já que nós temos, né, as espécies têm um ancestral comum, surgiu essa área de estudo que é a filogenia, que vai querer exatamente estudar, ó, filo vem de raça ou tribo e gênesis significa fonte, origem, início, certinho? Então, é o início de uma raça, o início de uma espécie, ok? Então, a filogenia, ela estuda exatamente a ancestralidade dos grupos de seres vivos que temos hoje, certinho? E, a filogenia, ela pode ser representada de algumas maneiras e hoje a gente vai ver duas maneiras de representar uma filogenia. A primeira, então, é uma árvore filogenética, certo? Que ela tem esse formato semelhante a uma árvore e como funciona? Vai sugerir uma provável época de origem para cada uma delas, embora você possa encontrar algumas árvores filogenéticas que não têm esses números aqui, só vai ter a relação entre os indivíduos, entre os grupos, perdão, mas uma árvore filogenética completinha, ela vai ter essa data provável de origem dos grupos. E, você vai ter, então, aqui, como que os grupos são aparentados e como que eles surgiram ao longo da história evolutiva a partir de um ancestral comum, certinho? Então, bora analisar essa imagem mais a fundo. O que que a gente pode entender dessa figura? A gente tem aqui os cordados, vocês lembram que os cordados, deixa eu voltar aqui, são um filo, né? Filo dos cordados, certo? E aqui, então, a árvore filogenética dos cordados. Nós temos um ancestral, certo? Que surgiu há mais de 500 milhões de anos atrás e aqui, né? Ele se ramificou e deu origem a dois grupos. O grupo dos peixes sem mandíbulas, que estão presentes até hoje, representados pelas lampreias, certinho? E um outro grupo aqui, que é o dos placodermos, que já foi um extinto. Os placodermos, por sua vez, deram origem aos peixes cartilaginosos e aos ancan... acantodianos, que também foram extintos, mas deram origem aos peixes ósseis e aos anfíbios primitivos, que também são extintos. Os anfíbios primitivos deram origem aos répteis primitivos e aos anfíbios atuais. Amfíbios, perdão. Os répteis primitivos deram origem aos mamíferos e, aqui, a um ancestral comum dos répteis e das aves. Beleza? Então, olha aqui algumas observações que eu coloquei aqui nessa árvore. Os peixes sem mandíbulas, estão aí até hoje, né? E são um grupo bem antigo, que tiveram a sua origem em aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Agora, quando você olha para as aves, elas são um grupo bem recente, aproximadamente 100 ou 150 milhões de anos atrás. Outra coisa que a gente consegue ver dessa figura é que as aves são mais próximas dos répteis, está vendo a proximidade aqui, do que dos mamíferos. Os mamíferos, o provável ancestral em comum das aves e dos mamíferos é bem mais distante, foi há 250 milhões de anos atrás, né? Que você teve um que vai dar origem a um ancestral comum dos répteis e das aves e, para o outro lado, para os mamíferos. Então, as aves são mais aparentadas dos répteis do que dos mamíferos. Vocês entenderam? É assim, então, que você consegue falar com propriedade que um grupo é mais aparentado de um do que o outro. Outra forma muito comum de se representar a filogenia é a partir dos cladogramas. Os cladogramas são diagramas também, ou seja, uma figura que está representando, uma história, algo que você queira transmitir, que é mais simples, na verdade, ela é em linhas, certo? Então, você tem uma linha onde aqui no início da sua linha é a raiz, que é um ancestral comum, certinho? E aí, você vai ter aqui um caráter primitivo, ou seja, um caráter que surgiu depois desse ancestral e que vai estar presente em todos os grupos que surgirem a partir daqui. Então, o A, B, C, D, E são os grupos terminais, são as ramificações, os grupos que vão surgir a partir de um mesmo ancestral em comum. Então, o caráter primitivo, ele também pode ser chamado, vocês podem encontrar aí nas provas afora, de uma plesiomorfia. Então, plesio significa perto de. Então, plesiomorfia está mais perto do ancestral aqui, é uma característica que surgiu meio que perto aqui do ancestral comum, plesiomorfia. Já esses caracteres aqui, são apomorfias, apo significa longe de, então está mais longe do ancestral comum, então todos eles são apomorfias, certinho? E olha aqui que interessante, o que a gente consegue representar no claridograma. essa apomorfia aqui em azul, ela não está presente no grupo A, ela surgiu depois do grupo A, é como se o claridograma fosse também uma linha do tempo, sabe? Então, aqui, ele surgiu depois da espécie A ter surgido, então, apenas as espécies B, C, D, E, vão ter essa característica aqui da azul. A apomorfia verde só vai estar presente nos grupos C, D e E. A apomorfia roxa só vai estar presente nos grupos D e E. E a apomorfia, acho que é rosa essa cor aqui, rosa claro, só vai estar presente no grupo E, ok? Então, olha que interessante o que a gente consegue comunicar a partir de um claridograma, né? Uma coisa que é importante falar para vocês também é que a partir dos claridogramas é possível comparar características primitivas, né? É isso que a gente está falando, e características mais recentes, que são as apomorfias. Então, de todos os grupos, a gente está comparando vários grupos e um ancestral em comum. Só que, às vezes, eu não consigo estabelecer direitinho quem veio primeiro, certo? Então, qual é a relação correta de parentesco de duas ou mais espécies ou grupos, né? Eu posso estar falando de espécies ou grupos de seres vivos. Então, vão ocorrer as politomias. Eu representei aqui uma politomia, então, fica meio feio, fica meio esquisito, né? Mas aqui, eu estou falando que eu não sei quem veio primeiro, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Eu só sei que eles têm um ancestral aqui mais para trás em comum, certinho? A partir disso, eu posso formular hipóteses, certo? Eu posso formular hipóteses quem é mais próximo de quem. Será que o 1 é mais próximo do 2 ou do 3? Será que o 3 é mais próximo do 1? Então, eu posso criar diversas hipóteses a partir de uma politomia. E aí, eu trouxe aqui para vocês três exemplos de como que eu posso interpretar aquela politomia lá, né? Então, aqui, na hipótese A, digamos que por evidências científicas, por evidências de fósseis e anatômicas, eu descobri que a espécie 1 é mais próxima da espécie 2. eles têm aqui um ancestral em comum e a espécie 3 ela é mais distante das duas espécies, certo? Então, eu posso falar aqui, ó, que o grupo 1 e o grupo 2 eles são monofiléticos, certo? Então, eles vão ter uma mesma origem, ok? Aqui na hipótese 2, eu coloquei, então, que o grupo 2 ele é mais próximo, na verdade, do 3 e eles são mais distantes do 1. Então, se eu falar dos grupos 2 e 3, eles são monofiléticos, eles têm a mesma origem, certinho? Agora, se eu quiser falar de um grupo parafilético, o que é um grupo parafilético? É quando eu não estou considerando todos os grupos que vão ter uma origem comum. Então, por exemplo, se eu estou falando do grupo 1 e do grupo 3, eles são parafiléticos, porque apesar de eles terem uma origem comum, eu não estou abrangendo o grupo 2. Vocês vão entender isso já já aqui no próximo slide. E aqui, na última hipótese, eu coloquei que o grupo 1 é mais aparentado do grupo 3, certinho? Então, o grupo 1 e o grupo 3 são monofiléticos, tem a mesma origem aqui e são bem próximos, né? Mais próximos um do outro do que o grupo 2. Bora entender, então, parafiléticos. O que são grupos parafiléticos? Eles tinham um grupo parafilético bem famoso que são os répteis, certo? Então, o que são os répteis? Quando a gente pensa em répteis, a gente pensa nas tartarugas, perdão, nas tartarugas, os quelônios, nós pensamos nos crocodilianos, certo? Então, crocodilo, jacarés, pensamos nas serpentes, pensamos nos lagartos, não é verdade? Então, quando a gente fala de répteis, a gente está falando disso tudo. Só que quando a gente vai olhar a história evolutiva dos répteis, a gente vê que a gente deveria incluir as aves. Aqui, as aves, elas são um grupo que estão bem próximos aqui dos crocodilianos, bem próximos mesmo, certinho? Só que, hoje, nós classificamos répteis e a gente não pensa que uma galinha é um réptil, uma galinha é uma ave, certinho? Apesar de eles serem aparentados. Então, quando eu estou falando em réptil, eu não estou abrangendo todos os grupos aparentados aqui. Eu estou deixando as aves de fora, vocês estão vendo? Então, os répteis são um grupo parafilético. Enquanto, por exemplo, se eu pegar aqui crocodilianos e aves, aí, isso é um grupo monofilético, certinho? Eles vão ter a mesma origem. Se eu quiser abranger aqui répteis e aves, então, eu vou abranger aqui tudo, aí, sim, se torna um grupo monofilético, certinho? aqui tem um outro exemplo, então, de um cladograma de plantas, certinho? Nós temos aqui o reino das plantas, o reino plantai, aqui nele colocou as plantas vasculares, ou seja, as plantas que têm tecido condutor, certinho? E aqui as plantas com semente. Então, bora lá! As plantas tiveram origem, um ancestral comum lá nas algas verdes, ok? Então, a partir das algas verdes, quer dizer, as algas verdes e as plantas têm um ancestral comum, certinho? A partir daí, começou a história evolutiva das plantas. E o que aconteceu? Surgiu um embrião multicelular e arquegônios e anterídeos. Isso daqui é a característica primitiva, que é chamada também de plesiomerfia, certo? Que é aquela característica mais perto do ancestral comum. Então, a partir daqui, todos esses grupos vão ter embriões multicelulares e arquegônios e anterídeos. Então, as briófitas têm, as pteridófitas têm, os gimnospermas têm e os angiospermas têm. Ok, então surgiram as briófitas, legal. Aí, depois, em algum momento da história evolutiva das plantas, surgiram organismos com esporófitos dominantes, vasos condutores e folhas e caules verdadeiros. Certinho? Porque as briófitas não têm folhas nem caules verdadeiros. Então, a partir daqui, todos esses grupos de seres vivos de plantas vão ter essas características. Certinho? É o surgimento das pteridófitas aqui, mas logo depois vem as gimnospermas e as angiospermas que vão ter as mesmas características. Isso aqui já é uma apomorfia, não é uma plesiomorfia, é uma apomorfia. E depois das pteridófitas surgiram, então, organismos que têm sementes e vão ter um crescimento lateral, certo? No formato, então, que a gente vê de árvores, né, que a gente chama de árvores. Então, o surgimento das gimnospermas e as angiospermas também vão ter essas características. Ok? E aqui, essa última apomorfia é de flores e frutos. Então, o único grupo que vai ter essas características são as angiospermas. Apenas as angiospermas têm flores e frutos. Ok? Então, caem muitas questões de cladograma exatamente explorando essas características aqui e aplicando esses conhecimentos no conhecimento que você sente de botânica, então. Certinho? Então, por exemplo, podem perguntar o que que... Aqui vai estar tudo em branco, né, e aí podem perguntar o que que surgiu que diferiu as briófitas do resto, né, do grupo das plantas. E aí você pode falar vases condutores, folhas e caules verdadeiros, porófitos dominantes. Então, esse tipo de questão cai bastante e eu vou em breve colocar lá no Moodle pra vocês. Tem umas questões também que eu posso comentar, de repente, em outro vídeo e a gente vai trocando, né, sempre informações e respondendo, perguntando e respondendo dúvidas lá no fórum de respostas, de dúvidas. Ok? Então, aqui só pra lembrar, né, aqui das nossas classificações, reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E a gente também tem o domínio aqui, né, que veio, né, aqui mais recentemente. Então, é o dó-reficofage. Esse cara aqui é o Linneu, né, então lembrando, o Linneu ele é o pai, muita gente fala que ele é o pai da sistemática, né, porque ele propôs essa nomenclatura do sistema binomial, então ele é um cara realmente muito importante pra essa área de estudo, embora ele é anterior aos cladogramas, né, às árvores filogenéticas, ele é do século XVII, né, então ele veio antes lá do pessoal da evolução, ok? Ele não tem nada a ver com os cladogramas, nem com as árvores filogenéticas. ele propôs realmente foi essa classificação em sistemas binomiais. Digo isso porque podem aparecer questões aí questionando isso, tá bom, galera? Deixa eu voltar aqui pra minha cara. É isso, espero que dê certo esse vídeo. Desculpa aí qualquer rinho, a gente vai se aperfeiçoando nos próximos, tá bom? Boa noite e bons estudos! E bons estudos! E bons estudos!